Eu faço o flow, eu tô no show, tá ligado? Ô meu mano que eu sigo no ativo Realmente eles podem sentir, mas você tem que ter cuidado para ter sentido Senão, não vai ser em vão Você tá ligado que eu já faço uma questão Pega agora então nessa gravação Porque se você tu rima, você falha na dicção Faz a favor de drogas agora Sabes que não me vais alcançar Eu não curto da bofia, mas hoje você bofia Se és uma droga, eu só vou é pisar Entenda como pisar, isto é um gancho Tipo um avalanche, foi se tu queres punch Eu dou-te um tanto, tipo um montante Com a força de um tanque Ai! Este fica achou por isso que tu não és profeta Sai do teu bolso, foi para o teu pé Finalmente tiveste um pé de atleta Se calhar você não correria Encontra a gatoze, não confundas um gancho que tem correria Pé de atleta com credo e micose Falou do bruxa, meu mano, eu mato no free Claro que eu sou uma bruxa porque eu dou cabo de ti Porque tu sabes na batalha, mano, eu nunca dou falha Tu é que pareces vassoura, não é por cabelo É que só dizes palha É que eu sou! Eu quero um celular, tenho dois gente Um tem calma que eu vou falar A minha gota disse, faz-te a pista Quem não arrisca não tem história a contar Esta é a diferença, tem história a contar Eu estou na minha, sabes que eu acerto É que eu já fiz tanta história na vida Caminha, virou a puta livre aberto É verdade, eu perdi algumas vezes Para mim isso é normal Eu comecei há cinco meses Mas agora, tropa, tu já sabes que cais do precipício Eu não quero ser melhor que tu Quero ser melhor que o teu início Mas é esta a nossa diferença E eu falo assim Quero ser melhor do que o meu início E vou ser sempre melhor do que o teu fim Tu vai fazer história, eu vou estar naquela Não liga cifrões Graças a Deus faço guitar com stories História que eu faço com visualizações Até que eu curto da lica de membros Só que tu acabas desmembrado em fins de semanas Eu não curto tudo de pessoas à toas Troquem os membros pelas membranas Mãe nega, aquilo que eu faço no free Muitos pensam que é som Cuidado a bater de frente Senão vais para trás Estilo a Michael Jackson O que eu falo aqui ninguém entende Mãe nega, eu não estou a romper contigo Eu estou a jogar contigo Estilo a ninguém Está calado que o teu flow é de palico Tu és uma árvore muito comum E merda, és tipo um eucalipto Tu sabes que eu sou aquele MC Que quando eu chego ao Fisbo Eu não piso, são que tu pisas, boy Tu bismo Vai no rei, vai no verso Por isso é que ele faz freestyle Só que agora, mano, eu dou-te um bail Só que o está cego, eu já danço tipo Camp Ryle Tu nunca tiveste a entender Que agora a minha tropinha eu tiro-te o espaço Só que agora tens a intuição aqui Claro que tu dás a mão E depois eles querem o teu braço Vou dar-me um alco Só que agora já sabes, sou o boss E eu vou agora dar o meu munal Só que depois de te matar eu danço Rick Ross Posso, posso, agora pai, estou no ódio Claro que agora eu sou Rick Ross Depois de te matar eu vou alcançar o pé De jogo, então jogue O que jogo é jogado Eu vou bem ligeiro Quero que se foda, faz seu patrocínio Se quer mexer, mexa com o seu tabuleiro Quero que se foda, essa que é a fita Sabe que agora eu sou analítico Sem fazer divulgação De coisas que não convêm É a mesma coisa que político É bom na parte Sinceramente, eu vou-te falar É que há um prêmio pra mim Não és jesuíta Por isso quando eu a ganhar Aqui no universo é diferente Que fazemos improvisação É que agora não és bom à parte Depois de ganhar bem o Napoleão Na batidas, acho que o Mano, 80 Ai o Martim, 70 E ai eu já vi que ele se senta Estás a ver, bro? Essa é a cena porque eu tenho um top de midas Filhos da puta, batalhas julgam sempre Precisa ganhar batalhas com dicas repetidas Não sou gangsta, mas eu tenho a postura E também tenho a rima elevada Tipo que ela está de noutra altura Então agora entende Como é que eu faço a verdade crua E ele diz que é a voz da rua Nunca vi essa rua muda Solar, mas aqui tu és um otário Tu estás boé branquinho Precisas é de um solário Solar, solar Agora eu faço papel Hoje o jureta volta para mim Por isso para mim hoje está o painel Eu te indico o tipo que estás nesse oceano Não és meu Mano Pensavas que ias ganhar Mas só encontraste mesmo esse engano Balaste do dedo o indicador Nesta batalha dou-te a indicar SP e rap não casa Acho que não vai haver dedo anelar Não vai haver Quando o Rimares fala de mim Porque esse assunto é sobre nós Eu vim te passar um laço na cabeça Maniga, aqui o assunto é sobre nós Eu não vim aqui para até no ar Eu vou-te bater no chão, na parede Maniga, até no ar A única forma da tua cota fica rica Não é com a boca, é com a virtude Então é melhor tu aumentares o seguro Porque hoje se aplica ao seguro de saúde Estás a ver como é que eu faço? Esta dica banha sempre hilária Melhor meteres um de mil paus por mês Talvez a tua cota fique milionária Eu fui 19 Acho que tu não sabes que com 19 dei o sprint Com 19 eu já pago as minhas contas E a casa para a mãe chega antes dos 20 Ou tu não fales aquilo que não sabes Porque se falar estás a ser infeliz Porque eu fiz rap na minha cidade Para fazeres com o rap, mudaste o país Depois da batalha, mas eu charo é de felicidade Então agora repara, meu tropa O que eu faço é só crueldade Então agora é puta vendida Eu faço a rima que é improvisada Tu levas no cu dos chantes Ou seja, és uma puta vendada Van Gogh Nessa noite estrolada Encontraste essa decadência Não devias ter essa cena desejada Eu sou diferente Nas interlinhas eu passo para explicar Eu sou tipo Christopher Nolan E o meu sonho é interestelar É, mas eu sei cheque Só que agora sabes que não é mei que mei que faço a minha rima Agora é dish and dish and Porque agora sabes que é trap, trap É trap, trap Só que agora mano eu estou pra edito Fazes Cheque, 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 cheque Porque eu sou swing shady Fala de preserva boy Que eu sei que tu nunca me meteste lá dentro E eu falo daquilo que eu sinto Por isso nunca houve nada contra sentimento Contra sentimento Só da forma que um gajo fala desse rei na barriga Eu sou diferente Foda-te a cabeça Até que um dia eu prossiga à vida Prossigo à vida Mas eu estou naquela Faça a minha linha Porque eu sou incrível É sem preserva E eu venho uma dentro Imagina se o freestyle fosse transmissível Essa é que é a nossa diferença Boito naquela Eu estou a ti para esfiar de Melo Briner Que o freestyle fosse transmissível Daqui a nove, meia, chaves em vinho de freestyle É, boi! Oh, I don't know!